Música Salve, salve galera, pessoal curte dicas de pescas Vou fazer um teste aqui rapidinho Lembra daquela massinha que eu fiz Os peixes não estão afim de comer a ração Vou fazer uma bolinha aqui, ver se eles se interessam um pouco Com a nossa massinha aqui Música Eu vou dar uma picadinha Música 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 Tá atacando Música Afastar, pode ter assustado comigo aqui na frente Música 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 já estou com ela duas semanas aqui e ela continua com a mesma textura então comprovando que dure até um pouco mais na geladeira é sempre bom ter um pouquinho de farinha de trigo sempre a mão, um pouquinho a coisa porque se ela soltar um pouquinho mais de água você pode consertar ela com farinha de trigo então ficou aí a dica os peixes não estavam querendo comer a ração a ração está em cima aí eu como estava com essa coisa vou dar uma comida diferente para eles para testar também como é que ficou então está comprovado aí que realmente os peixes adoram essa ração estou querendo ver se o outro vai lá comer mas acho que ele não está gostando da câmera ali na frente vai comer mas já vi que o outro foi e comeu está tudo certinho ok? ficou a dica aí abraços tchau 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 tchau